Estamos aqui no céu Sapopemba, daqui a pouco vai começar aqui o discurso do subprefeito para falar sobre o orçamento cidadão aqui na região de Sapopemba. Rapaz, a gente faz aqui o que tem que ser feito. Participamos? Boa noite, vamos? Estamos aqui no céu Sapopemba. A gente era para marcar das 18h30 às 21h30. Cadê o subprefeito? Que absurdo. Cadê o povo? Peraí todo mundo. Cadê o subprefeito, mano? Brincadeira, hein? Caraca, mano. Tá cruel, hein? Vem, Neto, qual é o propósito que deu, Neto? As propostas que nós exigimos aqui para a nossa área é que possamos ter acesso a outras regiões, tipo em Itaquera, aonde que tem o Timão, mais próximo ali da Vila de Matilde, que é o Shopping Leste de Alicapuva, e outra seria próximo do metrô Tatuapé. Essa é a parte de mobilidade, não é isso? Essa é a parte de mobilidade. E a parte de habitação? A parte de habitação conseguimos, pelo menos, pelo menos começar a discutir a condição do pessoal ali da comunidade e da Vila de Matilde, por questão de moradia e por questão de urbanismo também, definir a quem que aquele espaço tem necessidade. se é por lazer ou se é simplesmente para deixar o espaço para poder passar a tubulação da Sabespra e da Petrobras. Perfeito. Nós dois estamos ligados literalmente na comunidade do tanque e no Riastro de Machados, na mobilidade, na reurbanização e na questão de obras. E é lógico que a zeladoria também na SUB de São Paulo, não é isso, Neto? Isso mesmo. Comodidade do tanque, estamos juntos e misturados. Comodidade do tanque, estamos juntos e misturados. Usar gás para a igreja, para usar os espaços públicos, pode passar, ligão. Ainda estamos juntos e misturados. Fizemos a nossa parte. Exato. Fizemos a nossa parte. Fizemos a nossa parte e solicitamos o que é necessário para o ponto de território que nós temos entre o Riacho Machado e a Arquitetura Innovativa, que é a comunidade do Tango, que possa ser solucionado e dado o encaminhamento necessário para a viabilidade do Tampsoco há mais de 30 anos no mesmo local e nem sua prefeitura nem prefeitura não definiu. E agora com a prefeitura e o Ricardo Nunes, sim, tudo pode acontecer e vai acontecer. A nossa proposta é visão, planejamento, resultados. Dê um like nesse vídeo. Juntos. A nós. Foto.